Olá amigos que acompanham o nosso canal de moto e turismo, meu nome é Maurício Fortunato e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma viagem, uma pequena viagem que nós fizemos no feriado de 21 de abril de 2022 e nesse dia, na quinta-feira, nós estamos saindo aqui do Rio de Janeiro e o nosso destino é a cidadezinha de São Paulo, São José do Barreiro, ela é perto ali de Bananal uma cidade que nós já mostramos aqui no canal, no outro vídeo que você encontra e vai comigo aqui, o amigo Flávio, com a esposa Williana, na moto BMW F850 Adventure e eu e minha esposa Luciene, nós estamos aí nessa viagem passando agora pela linha vermelha, acabamos de cruzar aqui a Avenida Brasil e o caminho para São José do Barreiro é linha vermelha, depois a rodovia Presidente Dutra e são exatamente 200 quilômetros aqui de casa até São José do Barreiro a gente vai pela Dutra, pegamos depois a saída 273 em Barra Mansa, município do Rio de Janeiro e ali contornamos, passamos para o outro lado da Dutra e começamos então a descer a RJ 157 esse é o caminho nós estamos agora na Dutra, passando aí pelo pedágio, que agora está liberado para motos e como eu disse já no vídeo anterior, parece que ouviram aí a minha reclamação e melhoraram ali a passagem das motos, agora está mais tranquilo e agora passando aqui no posto Belvedere, também é um ponto de encontro bem conhecido já na Dutra quase chegando na subida da Serra das Araras então nós vamos subir aí a Serra das Araras e passar depois por Piraí e logo depois vem Barra Mansa, onde então nós vamos sair na RJ 157 e no caminho a gente ainda deu uma pequena parada ali chegando em Piraí no restaurante do Bubi ou Bubi, não sei como é que se fala que é bem em frente ao restaurante do Mamão e você que acompanha nossos vídeos, já viu aí que a gente já parou várias vezes o Bubi ele fica do outro lado da Dutra no lado de subida para São Paulo nós estamos nele agora e a gente vai dar uma paradinha ali para tomar um café e logo depois seguir então até o nosso destino de hoje que é São José do Barreiro onde nós vamos ficar hospedados aí por 3 dias e então fazer aqui alguns passeios que eu vou mostrar em 3 vídeos agora estamos aqui parando no restaurante do Bubi uma parada rápida só para tomar um cafezinho e depois nós seguimos então para São José do Barreiro como eu estou dizendo, nós vamos fazer 3 vídeos dessa viagem que vão ficar disponíveis aí depois no canal esse é o primeiro é o vídeo do dia inicial da viagem onde nós fomos até São José e ali almoçamos no restaurante Rancho Gastronomia que você vai ver mais adiante aqui no vídeo e depois os outros 2 dias nós vamos também trazer um vídeo de cada passeio que nós fizemos ali uma região muito bonita já no estado de São Paulo mas bem pertinho do Rio de Janeiro como eu disse, são 200 quilômetros bom, até a saída 273 da Dutra são 128 quilômetros e então a gente começa nessa saída onde estamos agora pegando aqui à direita é a saída 273 a gente vai dar a volta ali por baixo da Presidente Dutra indo para a esquerda e agora começar então a seguir pela RJ 157 na RJ 157 quando chegar na fronteira com São Paulo ela vai passar a se chamar SP 064 e a gente vai descer então pela SP 064 até ela se encontrar com a SP 068 que é a que vai para Bananal e aí nesse encontro a gente já vai estar quase chegando ali na cidade de Bananal que já foi mostrado aí num outro vídeo e que você pode consultar aqui no nosso canal então vão ser aí 26 quilômetros de Barra Mansa até Bananal e depois de Bananal mais 47 quilômetros até São José do Barreiro aqui estamos no portal de Bananal já chegando aqui na cidadezinha que é muito bonitinha a gente vai passar aqui de moto por alguns pontos turísticos mas que já foram abordados ali no outro vídeo mas é bem interessante aqui a gente está chegando na estrada de ferro aqui de Bananal na antiga estação essa estação como eu disse no vídeo anterior ela foi trazida da Bélgica e montada aqui no Brasil é toda de metal e aqui também tem ali a locomotiva Tereza Cristina que fica aqui nessa praça bem em frente aqui à estação agora a gente está se encaminhando aqui para o centrinho aqui à esquerda essa igreja azul e branco estamos passando agora é a igreja Nossa Senhora do Rosário e aí tem aqui essa praça e ali esse prédio aqui à direita é um prédio bem antigo que é o Solar Aguiar Valentim que é um prédio mais um dos mais antigos aqui da cidade agora a pracinha da cidade ao lado da igreja matriz do Senhor Bom Jesus do Livramento que é essa onde estamos passando agora e a gente vai seguir por essa ruazinha aonde vamos passar também bem em frente a farmácia popular que é esse prédio aqui à direita que já foi dito aí no outro vídeo que é a farmácia mais antiga ainda em funcionamento no Brasil isso tudo você encontra no outro vídeo aqui então agora continuando a viagem depois de Bananal a gente continua pela SP068 mas nesse trecho ela é conhecida como Rodovia dos Tropeiros e agora a gente vai seguir por ela por 47 quilômetros até a cidadezinha de São José do Barreiro aqui a gente vai parar na praça onde tem o restaurante o rancho aqui nós estamos passando aqui no antigo Cine Teatro São José que é um prédio de 1926 depois você vai ver imagens desse lugar aqui no drone que nós vamos subir com o drone tirar aqui algumas fotos então fica aí com essas imagens e o nosso almoço aí no restaurante Rancho Gastronomia que é esse restaurante aí bem da esquina aonde nós passamos agora e aqui a praça central da cidade onde tem a paróquia de São José então fica aí com as imagens depois eu volto com a nossa hospedagem e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.